O técnico em segurança do trabalho é um profissional com formação de nível médio. Dentre suas atribuições, destacam-se a informação do empregador sobre os presentes riscos no ambiente de trabalho. A nossa função de técnico em segurança do trabalho é estar conscientizando todos os colaboradores no dia a dia aqui no canteiro de obra. É estar passando todos os riscos de cada função que eles vão estar expostos no dia a dia. Aqui nós já estamos com a turma sendo admitida, passando os riscos que eles vão estar expostos no dia a dia no canteiro de obra e conscientizando eles dos riscos. O setor da construção civil é o que mais emprega esta mão de obra. Hoje a gente trabalha com cerca de 20 itens de segurança na obra. O mais importante é o capacete de segurança, que previne contra impactos na cabeça, bota de segurança, que previne contra cortes e lesões nos pés, a luva de segurança, que previne contra cortes e lesões também nas mãos e o óculos de segurança, que previne contra impactos nos olhos. O Domingos da Silva, operário, passou por uma situação que se não fosse a orientação do técnico de segurança do trabalho para usar os equipamentos, ele talvez teria se acidentado. Domingos, como foi que aconteceu? Olha, eu estava em cima da casa, de repente começou a chover, eu desço para baixo da casa, aí vou ajeitar um material dentro de casa. Quando eu chego, só ouço por uma pancada na cabeça, quando eu penso que não, uma ferramenta muito pesada que é na cabeça. Quando eu olho, atinge um capacete, mas não atinge minha cabeça. Em Caxias, instituições públicas e privadas oferecem o curso, que em média tem cargo horário de 1.200 horas aula, com 400 de estágio. É um mercado que está emergindo na sociedade, segurança do trabalho, principalmente na área da construção civil. O profissional desta área ganha, em média, entre 1.200 a 1.500 reais, dependendo da região do Brasil.